A Matemática e a Filosofia da Tecnologia A matemática é uma disciplina presente em diversas áreas da vida, inclusive na tecnologia. Ela é usada para desenvolver algoritmos, programação, inteligência artificial, criptografia, entre outras aplicações. Além disso, ela desempenha um papel fundamental na compreensão e desenvolvimento de tecnologias avançadas, como a física quântica e a ciência da computação. A filosofia da tecnologia estuda a relação entre a tecnologia e a sociedade, incluindo aspectos éticos, políticos e epistemológicos. A matemática, por sua vez, desempenha um papel crucial no desenvolvimento de tecnologias que têm um impacto significativo em nossa vida diária. Por exemplo, a criptografia é uma área que usa a matemática para proteger a privacidade e segurança de informações online. As técnicas de criptografia dependem de algoritmos matemáticos complexos que podem ser usados para codificar informações sensíveis de modo que apenas pessoas autorizadas possam acessá-las. A inteligência artificial é outra área que depende fortemente da matemática. Os algoritmos de aprendizado de máquina que permitem que as máquinas aprendam e tomem decisões são baseados em princípios matemáticos, como estatística e cálculo. A matemática é usada para treinar modelos de aprendizado de máquina para reconhecer padrões e tomar decisões precisas com base em dados. A matemática também é essencial para a física quântica, uma área que estuda as propriedades dos átomos e partículas subatômicas. As equações matemáticas são usadas para descrever as propriedades dos sistemas quânticos e para prever como eles se comportam em diferentes situações. Outra área em que a matemática é fundamental é a computação. A ciência da computação se baseia em algoritmos e linguagens de programação, que são essencialmente linguagens matemáticas. Os programadores usam a matemática para desenvolver algoritmos eficientes e escrever códigos que possam ser executados em computadores. Em resumo, a matemática desempenha um papel fundamental na tecnologia, desde a criptografia até a física quântica, passando pela inteligência artificial e a ciência da computação. É por isso que a filosofia da tecnologia e da ciência deve levar em conta a matemática, considerando a sua importância em nossas vidas e o impacto que ela tem na sociedade. A filosofia da tecnologia, portanto, precisa considerar a matemática como um componente central do desenvolvimento tecnológico, não apenas como um mero instrumento técnico.